Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio pela TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar dos frigoríficos Minerva e Marfrig, que voltaram a exportar carne bovina lá na Argentina. Vamos falar do Carrefour Brasil, que concluiu a conversão de todas as 29 lojas adquiridas da rede atacadista Macro. Desembolsando quase 2 bilhões de reais no negócio. O mercado brasileiro de fertilizantes está em alerta após a União Europeia anunciar que vai aplicar uma série de sanções econômicas a setores importantes da economia da Bielorrússia. Pesquisa mostra que 98% dos lares consomem algum tipo de proteína animal. E o Senado concluiu o processo legislativo para permitir ao governo autorizar o uso de estruturas industriais de fabricação de vacinas de uso veterinário para a produção de imunizantes contra a Covid-19. Vamos falar também que, direta ou indiretamente, a China ficou com 60% da carne bovina exportada pelo Brasil no ano passado. E vamos falar sobre como melhorar a nossa imunidade através das plantas medicinais. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre exportação de carne bovina lá na Argentina. A Marfrig Global Foods retomou parcialmente os embarques de carne bovina a partir das operações na Argentina. Pelo menos é o que afirmou a companhia após uma suspensão temporária do governo para baixar os preços locais. As vendas externas da concorrente Minerva Foods, que é a maior de carnes da América do Sul, também foram retomadas na Argentina após um acordo com o governo. Pelo menos é o que disse em nota a empresa Reuters em uma fonte com conhecimento sobre o assunto na condição de anonimato. A Marfrig, ela confirma a retomada parcial das exportações de carne bovina na Argentina, segundo o decreto presidencial que foi anunciado na semana passada. Quinto maior exportador de carne bovina do mundo e importante fornecedor para a China, a Argentina suspendeu as exportações no início de maio para conter o rápido aumento dos preços domésticos dos alimentos lá na Argentina. Um outro ponto muito interessante são as altas transações entre grandes empresas e dentre essas transações está a compra da rede atacadista Macro, hoje conhecida como Big, e essa compra foi feita pela francesa Carrefour. O Carrefour Brasil informou que concluiu a conversão de todas as 29 lojas adquiridas da rede atacadista Macro, desembolsando 1,96 bilhões de reais no negócio, que ainda inclui 13 postos de combustíveis, e a companhia Carrefour Brasil afirmou que 28 das 29 lojas foram convertidas para sua bandeira de atacarejo atacadão e que a restante foi reformada para servir de atacado de entrega pelo atacadão. As inaugurações das 28 lojas envolvidas no negócio, Essa inauguração ocorreu dia 1º de junho, muito antes do esperado. Por isso, a empresa elevou as projeções de sinergias advindas da operação. Antes, o Carrefour Brasil esperava que a conversão e reabertura das lojas ocorresse entre 12 e 15 meses após o negócio, mas os trabalhos foram realizados em seis meses. Pelo menos é o que informou a companhia. A Carrefour Brasil afirmou que agora espera que o crescimento de receita após quatro anos da aquisição seja de 100%, ante uma meta anterior de 60%, o que se traduz na expectativa de 5,4 bilhões de reais em receita bruta em quatro anos para as 28 lojas. E agora, eu vou comentar sobre um tema que eu considero de segurança máxima para o nosso país. Inclusive, eu já venho falando isso há muito e muito tempo. É um risco muito grande que nós, brasileiros, estamos correndo, principalmente o setor agropecuário. O nosso país é um dos maiores produtores de grão do mundo, de grãos do mundo. E o nosso país importa, compra de fora, basicamente 70% de todo fertilizante que utiliza em suas lavouras. E é justamente aí que mora o perigo. Hoje, o mercado brasileiro de fertilizantes está em alerta após a União Europeia anunciar que vai aplicar uma série de sanções econômicas a setores importantes da economia da Bielorrússia, que é o segundo maior fornecedor de potássio para o Brasil. O Brasil é um grande comprador de potássio. A retaliação aconteceu por causa do desvio de um avião civil de passageiros no mês passado. Silvia Faganini, sócia da Think Brasil Diplomacia Corporativa, ela que explicou a importância do país para o setor de fertilizantes, ela disse que a Bielorrússia é o terceiro maior produtor de potássio no mundo. Para o Brasil, esse é um mercado importante, pois é o segundo maior fornecedor com 23%. O Brasil é altamente dependente do mercado externo. A sanção que pode causar problemas com a oferta global e, além de desabastecimento, pode aumentar ainda mais os custos de produção. O Brasil vem em queda na produção de potássio já há algum tempo e, atualmente, nós produzimos apenas, apenas, 3,7% do que o Brasil consome. Segundo essa especialista, há um esforço do governo federal para a criação de um plano nacional de fertilizantes. Um grupo de trabalho vai avaliar as questões que impactam na produção local de fertilizantes e procurar ferramentas para reverter essa situação. Termos os principais insumos para os principais produtos é uma questão de soberania nacional. Uma pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Essa pesquisa foi pedida ao Centro de Assessoria e Pesquisa de Mercado, o CEAP. E essa pesquisa mostrou que 98,5% dos lares brasileiros consomem algum tipo de proteína animal. E aí, o ovo foi o principal destaque, com 96% de presença, seguido pela carne de frango, com 94%. A carne suína teve presença de 80%. Já a carne bovina, 79%. E peixe, com 65%. Essa pesquisa foi realizada entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, com 2.500 entrevistas em 113 cidades pelo Brasil. Foram mais de 3 mil horas de entrevistas realizadas por 120 profissionais, focando membros das residências com poder de decisão na compra no domicílio de ambos os sexos. E das classes A, B, C, D e E, com idade entre 18 e 65 anos. E de acordo com a pesquisa, 47% dos entrevistados informaram consumir ovos todos os dias. No caso da carne de frango, 54% dos entrevistados consomem até 3 vezes por dia. E com a mesma frequência, 34% informaram consumir carne suína, também num período de 3 vezes por semana. Questionado sobre a proteína animal mais consumida na residência, o ovo, como nós já dissemos, foi o principal mencionado por 35% dos entrevistados, seguido pela carne de frango, com 34% e a carne suína, por 4%. Essa pesquisa foi realizada durante o período da pandemia. E a pesquisa apontou que o consumo das carnes ocorre especialmente em casa. Um outro ponto importante que eu gostaria de comentar agora é sobre o Senado brasileiro. O Senado brasileiro concluiu o processo legislativo para permitir ao governo autorizar o uso de estruturas industriais, defabricação de vacinas, de uso veterinário para a produção de imunizantes contra a Covid-19. O projeto de lei 1343-2021, de autoria do senador Wellington Fagundes, lá do Mato Grosso, em forma de substitutivo da Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade. O projeto relatado pelo senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, vai agora à sanção presidencial. Há mais de 20 anos, as indústrias brasileiras produzem vacinas a partir de vírus inativado e nunca teve um escape de vírus, nunca teve nenhum problema. Hoje, a segurança dessas empresas é total, além da grandiosa capacidade de produção. Um tema muito interessante, que eu acho que você deve prestar muita atenção agora, a gente fala muito sobre China, sobre economia, sobre agronegócio, é que, direta ou indiretamente, a China, o maior país populoso do planeta, ficou, comprou 60% da carne bovina exportada pelo Brasil no ano passado. O apetite chinês foi tanto, que levou o que os analistas de mercado chamam de share da carne bovina. A divisão do que fica no país e o que é exportado para níveis recordes. E aqui cabe uma pergunta. O enfraquecimento da nossa economia, fragilizada pela pandemia da Covid-19, também aumentou a dependência do mercado externo? Sim, a resposta é sim. Os produtos subiram também porque a indústria local precisou competir por matéria-prima com a demanda internacional. E agora, novamente, pagando em dólar e, por isso, tendo no Brasil uma das arrobas mais baratas do mundo, e, por isso, dessa forma, é o mercado externo. Quem deve ditar a tendência do boi gordo, da carne bovina, e, consequentemente, é justamente o mercado externo. O mercado lembra que o governo da China fala em um verdadeiro milagre na recomposição do plantel de suínos, que foi dizimado pela febre suína africana. O nível de matrizes está quase no nível observado antes da peste suína africana. Além disso, a produção quase feudal, familiar, passa a ter um controle maior do governo e um grau de excelência maior, incorrendo em menor risco sanitário. Pelo menos é o que aponta as safras e mercado. Porém, a produção de suínos só deve se normalizar em 2022. A China deve continuar comprando muito, agressivamente, este ano e ir reduzindo sistematicamente. E, em 2022, até por questão de autossuficiência. Se a demanda da principal importadora da carne bovina brasileira diminuir, o próprio mercado aposta que, não acreditam, que exista outro mercado capaz de absorver e remunerar tão bem quanto os chineses. Portanto, dessa forma, sobraria mais proteína, mais carne no mercado interno. E a questão é, o consumidor brasileiro, aqui no Brasil, tem condição de absorver produtos nos patamares atuais? E, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o fenômeno Laninha para o mês de junho, julho e agosto. E vamos falar sobre como melhorar a nossa imunidade através das plantas medicinais. Nós voltamos já, é um minutinho só. No Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, você vai ver a audácia de bandidos em casas e comércios da capital. E conta pra gente, como você tem feito para se esquentar nesse frio? A previsão é das mais baixas temperaturas já registradas aqui em Goiás. Mande sua participação para o nosso WhatsApp, 985197000. A gente se vê às 11h40 da manhã. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, preste atenção. O Censo Escolar realizado pela INEP é a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. E ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. É assim que vamos saber a real situação da educação no país. Conhecer os avanços, os desafios e saber como melhorar. A primeira etapa do Censo é a matrícula inicial, que vai até 23 de agosto. É importante que todas as escolas públicas e privadas participem. Acesse o sistema EducaCenso e responda ao Censo Escolar. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Domingo às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o programa da família goiana. Real Cap, o maior realizador de sonhos do Brasil. Mudando a vida de milhares de famílias toda semana. Real Cap, a marca da sorte. Comece suas manhãs com mais alegria na Rádio Líder em Audiência. O programa Bom Dia Goiânia tem o melhor da música sertaneja. Notícias, o trânsito da cidade e ofertas de emprego. Eu, Rodrigo Lúcio, te espero todos os dias às 4 às 8 horas da manhã. Fio, fio pra você! Sabe o que o movimento Unidos pela Vacina está fazendo para que a vacina chegue até seu braço com segurança e rapidez? Pesquisas com todos os municípios do país. Trabalhando no transporte das vacinas para todo o Brasil. Levando geladeiras e aparelhos de ar-condicionado para conservação. E instalando computadores e drive-thrus de atendimento. Quer saber mais ou participar do movimento? Acesse unidospelavacina.org.br Agora é mata-mata na Copa América. É vida ou morte pra oito países. Nesta sexta, 15 para as 9 da noite. O Amarminho se junta a você na torcida pela seleção. É mais um gol Brasil brasileiro! É hora de reunir a família e vibrar todos juntos. Direto do Engenhão no Rio de Janeiro. Tem Brasil e Chile. E neste sábado, 15 para as 10 da noite. Lionel Messi vai atrás do seu primeiro título pela seleção. Argentina e Equador. Direto do Estádio Olímpico em Goiânia. É Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Eu vou comentar agora sobre um levantamento feito pela Conab. O balanço mensal do levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento à Conab mostra que, no mês de maio, houve um aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Indicando o fim da fase fria do fenômeno Laninha. E consolidando o início de uma fase neutra. A expectativa agora, em relação à previsão do Euninho ou Laninha, apresenta uma probabilidade de 74% de continuidade do fenômeno Laninha, agora no trimestre. Junho, que já está terminando. Julho e agosto deste ano. A fase de neutralidade tem alta probabilidade de se manter até setembro ou outubro. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, traçou as condições climáticas para o trimestre. Junho, julho e agosto. Agora aqui no Brasil. Para a região sul, as previsões climáticas indicam que o trimestre deve ficar com chuvas dentro da faixa normal ou abaixo em praticamente toda a região. Existe uma possibilidade de áreas com chuvas próximas ou acima da média lá no Rio Grande do Sul. Isso agora foi para o mês passado e esse mês agora. As regiões centro-oeste e sudeste estão em seu período seco. E as previsões com probabilidades de chuva abaixo da média apenas reforçam que o período deve ficar dentro da característica típica, com predomínio de áreas com pouca ou nenhuma chuva. Os maiores volumes podem ocorrer no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Já nas regiões norte e nordeste do país, existe aí um predomínio de áreas com probabilidade de chuva na faixa normal ou acima da média no extremo norte do país e dessas regiões entre Roraima e Maranhão. Já no leste da região nordeste, existe aí uma significativa probabilidade de chuva dentro da faixa normal ou acima durante o período. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia é farmacêutica, homeopata e ela é diretora da Naturopharma. E nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Como melhorar a nossa imunidade através das plantas medicinais, através de suplementos e outras práticas integrativas e complementares de saúde. Doutora Mara Rúbia, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para a senhora. Bom dia. E seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada a todos, né? Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Isso é muito bom. Tudo em paz. Isso é muito bom. Doutora Mara Rúbia, nós vivemos de maneira geral a população, não só brasileira como mundial, sobre uma tensão muito forte. Muito forte. E essa tensão, ela vem da política, vem da economia, vem da insegurança, vamos dizer, até de trabalho, profissional. E existem meios da gente dar uma suavizada nessa tensão todinha? Ah, existe sim. Eu acho que por mais que a situação seja turbulenta, tudo depende muito de você, de como você conduz, a sua vida, como você encara tudo isso, de uma forma que possa melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque o mais importante mesmo é o que você consegue trazer para você mesmo, dentro desse arsenal aí de várias práticas que a gente pode estar usando para estar promovendo uma saúde melhor, né? Apesar de todo esse caos. Pois é. Doutora Mara, e apesar de todo esse caos que a gente vem passando, não só em nível, vamos dizer, profissional, financeiro e tal, mas toda essa descarga que a gente tem, vamos dizer assim, atrapalha todo o comportamento do corpo, né? Do metabolismo, tudo. Sim. Altera tudo, né? Altera tudo. O estresse, a ansiedade, que é o principal fator que desencadeia grande parte das nossas patologias, das nossas doenças, né? Então, se você conseguir reduzir um pouco a ansiedade, o estresse, você já vai ter um resultado muito bom. Agora, e não é só o problema externo que nos afeta? Às vezes o problema em casa, problema familiar, tudo isso ajuda... Eu acho que tudo está muito dentro da gente, né? Está muito dentro de como você encara a situação. Porque, por maior que ela seja, se você conseguir ter um domínio do seu estresse, da sua ansiedade, trazer para você o que tem de bom dentro de tudo isso, você consegue passar por essa turbulência de uma forma mais tranquila. É, mas não é muito fácil não, né, doutora Mara? Fácil não é, fácil não é. Muito complicado, né? Complicado. Nós, de maneira geral, acho que nós não estamos muito preparados para isso, não, né? É, nós, de uma forma... O ser humano, né, de uma forma geral, ele não está preparado para tanta coisa ruim que está acontecendo nos últimos tempos, né? É, e parece que tem fila, né? De coisa... É, cada vez surge um problema. Sai um, vem outro, sai um, vem outro, e às vezes vem dois juntos. É, então a gente precisa ter muita força interna, né? E também usar os recursos que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente tem vários recursos. A alimentação, né? A alimentação da gente é muito importante. E muitas vezes você nem considera isso, né? É, e talvez o mais importante de tudo isso é a gente ter fé que existe alguém superior a nós. Eu acho. E que às vezes coloca uma carga na gente que você fala, agora eu não aguento. Mas o pior de tudo é que a gente aguenta. Aguenta porque esse ser superior te dá essa força, essa condição, né? Agora... Usa também os recursos que a Terra, que tudo está aqui para nos auxiliar. Sim, era justamente que eu ia falar isso agora para a senhora. A gente fala já há muito tempo que a Terra, ela é uma farmácia a céu aberto. E por incrível que pareça, tudo que você precisar para a doença, a gente encontra lá. A gente tem natureza. Então, essa... Como melhorar a imunidade do nosso organismo através das plantas medicinais? Então, nós temos, por exemplo, aí a senhora, o alho e o açafrão. Sim, o alho é tão comum na nossa alimentação, né? Tão comum no nosso dia a dia. E é um anti-inflamatório, é um antibiótico importantíssimo. Então, você usa o fluido do alho tanto na alimentação como também como um suplemento. Verdade. Gengibre e cravo da Índia. Gengibre. O gengibre é fabuloso também. É um suplemento, né? Você pode usar ele como alimento, na comida ou até como... Aliás, ele é muito usado, muito estudado, muito pesquisado como anti-inflamatório, como estimulante da imunidade. Então, ele atua no seu corpo como um todo, te ajudando muito. Agora, tudo depende também de você escolher a planta certa para a pessoa certa. Nem todas é bom para todo mundo, né? É. A gente tem que escolher, saber qual que é a melhor planta... É, para isso tem que procurar um profissional especializado na área, né, doutora Amar? Exatamente, porque a gente sempre fala isso, né? Canela e chá verde. A canela, por exemplo, muito conhecida, muito usada na alimentação, é um poderoso também anti-inflamatório, estimulante da imunidade, bactericida, fungicida, todas essas plantas, tanto o chá verde, que a gente falou, né, tem muitas substâncias químicas importantes, te combate o estresse e a ansiedade, melhora seu poder digestivo também, porque muitas doenças, aliás, a maioria das doenças, começa com o desequilíbrio do seu fogo digestivo, que é o principal, é a porta de entrada, né, das patologias das doenças, é o seu sistema digestivo. Então, essas plantas, a maioria são digestivo, o gengibre é digestivo, o cravo é um poderoso digestivo antisséptico, antibacteriano, antifúngico, então, antiviral também, né? Quer dizer, faz uma limpeza no organismo. Faz uma limpeza, uma purificação, né? O ginsengue e a unha de gato. O ginsengue, por exemplo, muito conhecido, é um tônico geral, estimula também nossa imunidade e a unha de gato, que é uma planta mais da região nordeste, mas um poderosíssimo antioxidante, melhora seu poder de imunidade de uma forma geral, te dá um, como diz, um performance melhor para o seu corpo, como tudo. IP roxo e asvaganda. O IP roxo, uma planta nossa do cerrado, né, muito conhecida também, anti-inflamatória, inclusive, vários estudos da ação anti-inflamatória, inclusive, para melhorar a sua imunidade, até antituboral. Entendi. Então, são plantas... Vitamina C, vitamina... A asvaganda também, que é uma planta indiana, muito boa também, como tônica estimulante do seu corpo, da imunidade. Vitamina C, vitamina D? A vitamina C, muito boa, a gente está usando as frutas ricas de vitamina C e também suplementar, por que não? Você tomar a vitamina C em jejum, com um pouquinho de água e limão, é um purificador do corpo. Era o que eu ia falar agora, própolis verde e limão com água morna. Morna, exatamente. Limão com água morna, principalmente de manhã, né? De manhã, de manhã cedo, a primeira coisa que você faz, porque você vai dar uma melhorada, uma desintoxicada no seu corpo, com esse água morna com limão, e pode colocar um pouquinho de vitamina C. Ótimo. Ótimo. Então, só com isso você já vai ter uma imunidade bem melhor. É verdade. Eu, inclusive, em relação a esse limão com água morna, algumas pessoas que eu conheço fazem uso disso aí, e falam, Antônio, é fantástico, você não tem ideia o tanto que alivia o organismo por dentro. Melhor, você faz uma limpeza, uma desintoxicação. Porque a gente está muito intoxicado, né? Claro, está doido. Com tudo, né? É. Com tudo. Com tudo. Com tudo. Eu conversei com a doutora Mara Rubia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata e diretora da Naturopharma. Se você quiser bater um papo com ela, entra em contato. A doutora Mara, com certeza absoluta, vai te dar uma série de informações importantes. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês e a todos telespectadores, né? Isso. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.